Eu nunca votei no PT e provavelmente jamais o farei. Igualmente, nunca acreditei em uma palavra ou boa intenção do presidente Lula. Assim penso e me manifesto, publicamente, desde 2000. Muito antes de ser moda não gostar do lulopetismo. Ao contrário. Passei por maus momentos, quando trabalhava em São Paulo, por essa minha posição anti-esquerda. Não me confundam. Portanto, com esses aloprados de extrema direita, sem fundamentos e cheios de ódio. Sou incondicionalmente plural e tolerante com o pensamento oposto. Acredito piamente na troca de ideias e no bom debate como formas de aprendizado e crescimento. Minha treta com o PT não é apenas ideológica, mas de princípios. E aqui, notem, não estou me referindo aos princípios éticos, pois estes, herre, sabemos que boa parte daquela turma não os tem. Eu me refiro à maneira com que o lulopetismo enxerga Estado, economia e iniciativa privada. Lula 3 caminha, definitivamente, rumo ao desastre de Dilma 2, iniciado em Lula 2. Essa gente não esquece nada nem aprende nada. Continua, além de sem rumo e com ideias mofadas, investindo contra quem sustenta o país. Outro dia, Lula acusou o mercado de ser o culpado pela fome de milhões de crianças pobres no Brasil. Para este picareta intelectual, não são a corrupção, a gastança desenfreada e a incompetência do poder público os responsáveis. Lula venceu a última eleição porque o oponente era Jair Bolsonaro. Um desqualificado que o ressuscitou das catacumbas de Curitiba. Sua mínima margem de votos já deixava clara a falta de apoio que teria da população. Ao se deparar com um congresso nada amigo e cada vez mais poderoso e guloso, perdeu de vez o rumo. E ao cercar-se de um bando de incapazes e perdidos, tudo piorou de vez. Agora, restou o confronto nada original e a senha arrecadatória de sempre. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão alcançar a meta de déficit sem comprometer os investimentos. Eis o plano do chefompetista para o Brasil cobrar mais impostos como se quase 40% do PIB não fossem suficientes e já inaceitáveis, e reduzir, na marran, a taxa de juros estratosféricos, motivada justamente pela irresponsabilidade fiscal de seu péssimo governo. Reforma administrativa, melhoria da gestão, cuidado com os gastos. Que nada! A reação negativa dos mercados vem dando o tom do que nos espera, mas esse não é o problema. Mercados sobem e caem. Vêm e vão. A questão é o norte, o sentido para onde o bico do avião aponta. Enquanto Lula não der o mínimo de ouvidos a Haddad, longe de ser um gênio. Mas minimamente em busca de algum equilíbrio fiscal, o risco de nove catombes será cada vez maior e real, como se os três anos de recessão de Dilma Rousseff jamais tivessem existido.